A Mônica é uma personagem maravilhosa, ela é muito legal, eu amo ela. Ela sempre foi a minha personagem preferida. Quando alguém me irrita, eu fico muito brava. Mas eu também tenho o meu lado doce. Valeu, Cebolinha! A Julia é bem Mônica, ela corre atrás da gente. Pois é, então eu e o Biel, a gente assim, tem uma ligação de bem amigos, sabe? A gente gosta de se divertir bastante um com o outro. Sabe aquela sua amiga que é forte, empoderada e extremamente amável? Essa é a Mônica. Agora é aqui, eu fico bem bem doce.